Bem-vindos a mais um Café Diário. Hoje eu tô aqui com a minha canequinha nova. Vim pra falar com vocês sobre um assunto que eu nunca abordei aqui no canal. Os tal dos polêmicos Irmãos Neto. Na verdade eu vim aqui pra falar com vocês mais da última live que eles fizeram e não deles em si. Até porque é um assunto que eu não quero entrar em uma discussão que eu não quero fazer parte. E antes que você fale, ah o Everton tá usando o nome de youtuber pra aparecer e não sei o que. Não, não tem nada a ver. É só sentir vontade de falar sobre isso com vocês porque achei interessante da gente comentar por aqui. Algum de vocês por no acaso viu a última live que rolou no canal do Felipe Neto. Bom, pra quem tá bem desatualizado aí, recentemente ele e o irmão dele anunciaram que eles iam abrir um canal juntos. Então abriram esse canal Irmãos Neto e se mudaram. Foram morar juntos numa puta de uma casa foda pra caralho. Projetos deles aí acontecendo, né? Esse canal deles depois de anunciado publicamente que eles iam abrir, em menos de 24 horas atingiu 1 milhão de inscritos. O que mundialmente é um recorde no YouTube. Isso nunca tinha acontecido. E na primeira semana, morando naquela casa, eles fizeram uma live stream comemorando a mudança, comemorando a estreia do canal, 1 milhão de inscritos naquele canal. Cara, a estrutura da live stream foi uma coisa que eu nunca vi no YouTube, pelo menos não no YouTube brasileiro ou qualquer canal que eu tenha acompanhado na vida. Qualidade profissional, com nível de programa de televisão. Mas o mais interessante dela foi o que aconteceu durante a live. Durante a live, o canal do Felipe Neto chegou aos 13 milhões de inscritos. Sim, você que tá meio desatualizado, ele chegou nos 13 milhões de inscritos já. Ele e o irmão dele, nos últimos meses, estão entre... São, na verdade, os dois canais que mais estão crescendo no YouTube. Eles e o Whindersson Nunes, que já passou aí dos 20 milhões de inscritos. E, além de tudo, eles bateram um outro recorde mundial, que era de pessoas simultâneas assistindo uma live stream no YouTube. O recorde mundial era de 240 mil pessoas simultâneas assistindo a mesma live stream. Era alguém que jogava LOL, algum MOBA, alguma coisa assim. Eles chegaram a trezentas e tantas mil, 320 quase mil pessoas assistindo. Então, bateram mais um recorde mundial. Mas o interessante que eu queria falar aqui com vocês foi a reação do Felipe Neto quando eles bateram esse recorde. Você podia ver claramente no rosto dele que ele tava realmente emocionado e, tipo, não botava fé que aquilo tava acontecendo. Uma coisa que eu não esperava ter visto, eu não vi ao vivo, vi depois daquela live. Eu fui ver por curiosidade, acabei me interessando pelo que tava acontecendo lá e assistindo a live inteira. Mas, nessa hora, ele levanta da cadeira onde ele tava sentado pra falar que, de todos esses anos que ele tá no YouTube, de todo esse avanço que ele tá tendo e tudo mais, tudo que ele fez, tudo que ele teve apoio, de todas as empresas que apoiaram ele, só teve uma empresa que nunca apoiou ele. E essa empresa foi o YouTube. Eu tô há sete anos no YouTube. Sete anos no YouTube. Eu lutei contra coisas que vocês não fazem a menor ideia, sabe? Eu passei por situações que vocês não fazem a menor ideia. Foi difícil, muito difícil, chegar hoje aqui onde eu tô agora nessa situação do canal no YouTube. Foi muito difícil. E teve uma empresa que nunca apoiou. Nunca! E essa empresa se chama YouTube. É muito foda ver o cara que, tipo, tá batendo recordes mundiais no YouTube, que tá o canal que mais cresceu no mês de maio, eu acho, ou no mês de julho, não sei agora, falar uma parada dessa que não tem suporte da plataforma, que nunca foi apoiada, enfim. Eu não sei como que funciona isso, mas eu como espectador assisti e achei isso uma parada muito foda, muito tensa, até com certo peso. E não esperava que acontecesse. Então o vídeo não é nem uma notícia, não é pra falar... Não quero nem saber a opinião de vocês sobre eles, porque eu sei que isso gera uma discussão infinita. Era só pra compartilhar com vocês essa informação que eu achei um tanto quanto interessante de trazer pra vocês aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo na bunda de todo mundo, deixem o like se vocês não deixaram. Eu fico por aqui e... Tchau!